Numerosos são os acontecimentos que provam que estamos no fim dos tempos. A NASA identificou uma mancha quatro vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu. O coração do ser humano a cada dia se torna mais mau e inclinado à imoralidade. A cultura do pecado a cada dia bate mais forte contra o Evangelho e na natureza. É possível ouvirmos com clareza os gemidos que indicam que o fim se aproxima. O incêndio florestal no Havaí se tornou o mais mortal dos Estados Unidos e mais de um certo. Uma família ficou no mar por cerca de cinco horas para fugir das chaves. Onde havia vida, onde havia movimento, onde havia riqueza, hoje não existe nada. Existe sim um imenso vazio. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje que o mundo vive uma bomba relógio do clima. Você acha mesmo que todos esses acontecimentos são apenas coincidência? E o número de mortos no terremoto na Turquia e Síria passou hoje de 41 mil. Antes do amanhecer, a Lua ofuscou a maior parte do Sol, deixando apenas um anel de luz. Mais de 80 milhões de japoneses, entre eles 35 milhões da região de Tóquio, puderam admirar este fenômeno. Um espiral aconteceu no céu e despertou curiosidade das pessoas. Alguns chegaram a especular sobre o que poderia ser. Teve até um desafio na internet para tentar descobrir o que era. Cerca de 180 mil soldados russos, 100 mil soldados ucranianos e mais de 30 mil civis morreram ou ficaram feridos até agora. Você acha mesmo normal que grandes potências mundiais como Estados Unidos e Rússia falem abertamente sobre um possível terceiro conflito mundial? Estados Unidos assumindo aí pela primeira vez que enfrentam um risco de uma guerra com duas potências nucleares ao mesmo tempo, China e Rússia. Você acha mesmo normal o fato de bilionários ao redor do mundo estarem comprando abrigos subterrâneos, temendo uma possível catástrofe que vem acontecer a nível global? Os bunkers não são baratos. O valor médio varia de 40 mil a 1 milhão de dólares. Você acha mesmo normal o aumento desenfreado de ataques ao cristianismo e sua mensagem ao redor do mundo? Agora mesmo na Índia vem acontecendo um verdadeiro ataque à igreja. Como você pode ver na sua tela, diversos templos sendo queimados, crentes apanhando no meio da rua, porque eu não posso mostrar aqui as imagens para vocês, mas são coisas terríveis. Irmãos, isso é muito triste. Isso não é normal também não, viu? Isso indica que mais do que nunca a luz está incomodando as trevas. Esse mundo está cada vez mais perto do evento apocalíptico que irá abalar toda a humanidade. O arrebatamento da igreja. Se preparem porque muito em breve o mundo irá se surpreender com a saída da igreja desse mundo. Você acha mesmo normal o fato do ser humano estar se tornando a cada dia mais orgulhoso, avarento, imoral e perigoso? Por que você não está arrependido? Eu vou matar e vou arrepender para quê? Então não dizia que você estava a matar, então? Meu amigo, se você acha tudo isso muito normal, eu acredito que mais do que nunca você precisa ler com muita atenção Aquilo que Jesus falou há dois mil anos atrás. Olha só. Por quanto nação se levantará contra nação e reino contra reino? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos vendo acontecendo também a fome aumentando no mundo. Terremotos acontecendo cada vez mais graves, intensos. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Ou seja, é só o começo. Se as pessoas estão apavoradas com o mundo agora, agora imagine o que elas dirão na grande e terrível tribulação. Jesus disse que será um tempo como jamais houve sobre a face da terra. O que estamos vendo agora é apenas a sombra. É só uma sombrazinha daquilo que vai vir sobre o planeta todo, né? Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte e sereis odiados por todas as nações, ou seja, pelo mundo todo, por serem meus seguidores. Jesus está dizendo, olha, o fato de vocês seguirem a mim já vai ser o bastante para o mundo todinho pegar com vocês, viu? Se zangar com vocês. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Estamos vendo isso acontecendo, meu irmão. Por qualquer coisinha a pessoa já está pegando um ar com o outro, né? Às vezes a gente manda mensagem no celular para uma pessoa e a gente coloca até uma figurinha depois para demonstrar que a gente não está irritado. Porque hoje é assim. Qualquer coisinha a pessoa ou está se zangando com a gente, né? Ou pensa que a gente está zangado com ele, né? Esse é o mundo de hoje, irmãos. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Enganarão de todas as formas, vendendo objetos consagrados, rosa ungida, sabonete ungido, vassoura ungida, rosa do descarrego para você botar dentro da geladeira para o marido beber. Tudo isso vem para enganar o mundo nos últimos dias. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Tudo isso aqui está se cumprindo e só não vê mesmo quem não quer ver. Só quem quer dar uma de cegão, né? Os sinais estão acontecendo, meu irmão. E tudo isso indica que muito em breve o Senhor Jesus estará vindo buscar a sua igreja. Eu sei que diante de um vídeo como esse, muitas pessoas falam assim. Ah, mas esse tipo de coisa sempre aconteceu no mundo. A igreja sempre foi odiada, sempre aconteceu terremotos, sempre teve fome, sempre teve imoralidade sobre a terra, conflitos militares sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo. Isso é um fato, é uma grande verdade. Porém, o que estamos vendo hoje é o agravamento, é a intensidade. Cada terremoto que está acontecendo, por exemplo, vem acontecendo mais grave, mais intenso. O amor está se esfriando. As pessoas estão ficando vazias, estranhas, mudadas. Brevemente, o nosso amado e salvador Jesus estará voltando. E eu quero deixar só um versículo bíblico para vocês. Está aparecendo agora aí na sua tela. Esse texto diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você está preparado? Vejo muitas pessoas curiosas para descobrir quem será o Inigo. Ou seja, tem muita gente preocupada com isso, dando datas e por aí vai. Mas a minha maior preocupação deve ser, será que eu estou em santidade? Porque, ainda que eu não alcance o arrebatamento, mais uma hora eu vou papocar, não é? Todo mundo vai morrer. E aí, você está preparado? Se esse vídeo serviu de alerta para você, por favor, não deixe de compartilhar com mais pessoas. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta mais uma vez. E enquanto Jesus não volta, se você deseja descobrir como fazer uma renda extra trabalhando em casa, usando o celular que você usa para se divertir, perder tempo, né? Se você quiser aprender como usar esse instrumento para fazer uma renda extra, eu estou deixando um link no primeiro comentário. Fale com o irmão Tom Dimas, siga as orientações, porque eu sei que vai te ajudar, tá bom? Até amanhã, meus irmãos. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Deus nos abençoe, no nome de Jesus.